Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprende a usar Sei do meu valor, a cotação é dolar Porque a vida é louca, mano a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares e rios Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Já não me importo com a sua opinião O seu conceito não altera a minha visão Foi tanto sim que hoje eu digo não Porque a vida é louca, mano a vida é louca Do que me faz bem O papo furado não me contém Eu quero ir além Porque a vida é louca, mano a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares e rios Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Já chorei mares e rios Me perdi pelo caminho Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares e rios Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim